Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Itamar falando aqui, dando continuidade a nossa série do curso de eletricista instalador residencial ou predial. A nossa aula de hoje, o nosso vídeo de hoje vai ser para mostrar para vocês como se instala uma campainha, tá certo? No nosso modelo aqui vai ser a campainha de indom, tá certo? Então, verifica aqui comigo. Lembrando bem, você que ainda não é inscrito no canal, dá essa força lá, se inscreve, deixe seus comentários, né? Se tiver sua pergunta, dúvida, então a gente vai ter um momento somente para tirar essas dúvidas e também para responder alguma pergunta de cálculo ou coisa parecida, tá ok? Então vamos lá. Bom pessoal, voltando aqui para o nosso desenho multifilar da instalação, nós temos o botão de campainha, nós temos a campainha e nós temos a rede geral, ok? Lembrando mais uma vez que na rede geral vem neutro e fase. A simbologia, tá? Do botão de campainha no modelo multifilar é muito parecido com o interruptor simples. Mas o que a gente tem que ter em mente? O botão de campainha, ele tem uma mola, então você pressiona, ele vai, quando você tira a pressão do dedo, ele volta para o local de repouso novamente, tá certo? Então vamos analisar aqui como que é feita essa ligação na teoria. Depois a gente vai para o laboratório para você entender como ela é feita na prática. Lembre bem, o condutor fase, ele vai para o parafuso do meio, você vai lembrar que sempre utilizamos o parafuso central, tá? O outro parafuso que sai do botão de campainha, vai direto para a campainha que recebe esse retorno de fase junto com o neutro. Mas aí tem uma situação. Em alguns casos, pessoal, o botão de campainha, ele não vai ficar em um local coberto, ele fica em um local, geralmente muro, né? Que é exposto à umidade. Quando isso acontecer, você vai fazer o quê? Você vai tirar, ao invés de mandar a fase para o botão de campainha, você vai mandar o neutro. Lembrando, neutro geralmente não vai para interruptor, ok? Somente nesse caso é que o neutro pode ir para o botão de campainha e não a fase. Agora, se o botão de campainha que fica lá na área externa, ele ficar numa área coberta, aí eu posso utilizar a fase, posso não, eu devo utilizar o fio fase no botão de campainha, ok? Então, valeu! Pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, né? Nossa vídeo-aula da instalação da campainha, esse aqui é um modelo de campainha muito utilizado, né? Nós chamamos ela de campainha Dindon. Existe a campainha cigarra, mas essa é a Dindon, tá? E a primeira dúvida que os alunos têm é referente a essa ligação. Nós já sabemos que aqui vai vir um retorno de fase e o neutro e geralmente o posicionamento dos equipamentos elétricos, ele tem o local do retorno e ele tem o local do neutro. Mas aqui você observa que são dois fios condutores brancos e não tem distinção nenhuma de cores, né? E aí o aluno pergunta, em qual desses eu posso colocar o neutro e em qual desses eu vou poder colocar o retorno? Pessoal, são raras as vezes que isso acontece em eletricidade. Do equipamento ter dois fios condutores da mesma cor e independer de onde você coloca neutro e de onde você coloca a fase. Nesse caso, qualquer um desses pode ser neutro e qualquer um pode ser o condutor retorno de fase, ok? Então agora nós vamos fazer a ligação para que você possa observar como é que se instala uma campainha modelo Dindon. Vamos lá. Bom pessoal, o primeiro passo é você analisar o interruptor, tá? Ou melhor, o botão de campainha. Você vê que ele tem uma molinha onde você pressiona, ele aciona e volta para o seu local de repouso de novo, tá? Na parte de trás nós temos o parafuso do meio e o parafuso de baixo, tá? Então veja como é que a gente vai fazer. Você vai pegar o condutor fase, assim como está no desenho, vai colocar no parafuso do meio, né? Sempre a fase vai no parafuso do meio. Coloquei o fio fase aqui, apertei o parafuso, certo? Apertou. Nós vamos precisar de um condutor retorno, tá? O retorno vai no outro parafuso, ok? Coloco ele aqui, dou o aperto. Vou passar os dois, agora o neutro e o retorno que vai para a campainha. Vou passar aqui pela caixa de passagem, tá certo? O meu botão de campainha vai ficar posicionado dessa forma. E agora é apenas colocar os parafusos para encerrar essa primeira tarefa aqui. Colocar os parafusos de fixação. Veja só. Direciona ele para que não fique torto, tá? Ok, Alexista? Sempre utilizando uma estética adequada, tá? Lembre que a legenda nunca pode ficar de ponta cabeça. A legenda sempre tem que ficar na sua forma normal. Eu vou colocar agora os dois parafusos de fixação dessa tampa. Ó. E aqui, pessoal, eu vou pegar o condutor neutro, cortar no tamanho do retorno, tá? A gente depois vai utilizar ainda o mesmo condutor para a próxima tarefa. E venho aqui com a campainha. Olha como é que é a parte interna dessa campainha. Ela tem uma bobina, tá? E esse pinozinho aqui, ó. É quem, no momento que a bobina é analisada, ela puxa ele, ele bate nessa plaqueta e quando você tira o dedo do botão de campainha, ele volta ao repouso, ele corta a alimentação da bobina e a molinha joga esse pino aqui. Então, daí o... daí você percebe que faz o din-dom nessas duas plaquinhas de metal, tá ok? Vamos ver como é que isso acontece na íntegra. E aí aqui. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olha pessoal, a minha campainha já foi ligada, tá certo? Eu vou fazer um teste com ela aberto, mas peço a você aí de casa que com toda curiosidade que você tiver, nunca coloque ela nesse posicionamento ligada, porque você pode receber uma descarga. Nós já fizemos um vídeo aqui falando sobre o choque elétrico, as causas do choque no corpo do indivíduo e não é legal. Aqui eu vou fazer, por quê? Para você ver como é que ela atua, né? Mas não recomendo que você faça em casa o que eu vou mostrar aqui agora, tá bom? Então, eu vou alimentar meu painel, painel alimentado. Você vê que o ledzinho vermelho aqui, ele já acende, né? Fica funcionando. Vou liberar a tensão no meu disjuntor, tá? E aí, olha só como é que vai atuar a laminazinha lá dentro, ó. Ó, então é assim que a campainha funciona. Depois de estar dessa forma, eu vou colocar a tampinha dela de proteção, tá? Volto a dizer, não faça isso que foi feito para demonstrar para você, tá bom? Então, a campainha tem que ficar nesse posicionamento com essa tampinha de proteção. Ela é coberta, a bobina é coberta justamente para você não ter contado e talvez poder sofrer uma descarga. Então, ó, essa é a tarefa da instalação da campainha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, divulgue o vídeo, tá ok? E até o próximo.